Alô, São Gonçalo! É muito fácil os governos colocarem culpa no governo do Estado e os prefeitos não realizarem ações conjuntas para minimizar esse problema da segurança pública. No nosso governo, vamos criar concurso para mais 100 guardas municipais, vamos ampliar o São Gonçalo presente, diminuindo assim a insegurança nos bairros de centro. Vamos criar um centro integrado de monitoramento em parceria com órgãos estaduais e federais. Obrigado.